Oiê! Eu sou a Fan Baby e tamo aqui na salinha da Evil Nani e eu fiz barulho E é óbvio que ela vai vir aqui, né? Mas vocês tão pensando o que? Ela não tá enxergando hoje de novo? Galera, tá com uma decoração de Halloween, um negócio meio, né? Abóboras, meio macabro, sei lá Mas vamos fazer o que? Vamos pegar isso daqui? Eu consigo abrir essa porta aqui? Deixa eu ver, eu tenho que conseguir, né? Beleza, consigo. Deixa eu descer ali e ver se a minha parte da máscara tá ali ainda E ó, o negócio da máscara tá ali, uma das peças que a gente achou Mas eu já vi que tem uma chave rosa aqui E essa chave rosa, ela está um pouco suspeita? Será que é daquela porta rosa? Pode ser, mas calma que eu vou subir Eu vou deixar isso daqui lá no elevador e depois eu volto buscar, entendeu? Deixa eu abrir essas portas aqui Você pode procurar o cabo nas gavetas da cozinha, geralmente tá lá Muito obrigada pela dica, viu, jogo? Eu já sabia disso! Vamos agar essa bagaça ali na frente do elevador Vamos abrir? Eu consigo botar lá dentro? Acho que eu consigo, consigo Beleza, vamos soltar Soltei ali Deixa eu já olhar essas gavetinhas aqui Vai que tem alguma coisa aqui? Daí a gente, ó, código do armário Já vamos lá no armário fazer toda a mão, entendeu? Que é uma rápida, a gente já tá aqui mesmo Fazer o que? Abre aqui! Abre aqui? Nada, vamos ver aqui Aqui vai estar o pé de cabra Não, vocês estão vendo que vai ser uma partida meio difícil de jogar? Freira! Que susto! Tem os chicletes ali, ó Ih, tô derrubando tudo mesmo Não tô nem aí, não tenho medo dessa freira, não Aí, ó, usei o código do armário Abre aqui Temos lá tesourita Que não temos nadita Aqui, aqui, aqui Aqui também não tem nada Não tem nada, né? Vários nada até agora Maravilha! Vamos soltar essa tesoura aqui Com licença Deixa eu já dar uma olhada Ai! Ai, minha nossa senhora É hoje que eu tenho infarto do coração Tá, pra cá tem o quê? Cadê o rato? Essas abóboras servem pra alguma coisa? Aparentemente não Vamos abrir aqui Abre, abre, abre Não tem nada Eu acho que o cabo da energia vai estar aqui, né? Ó o rato Ó o rato bem doidão Tá, eu acho que o rato não é mais útil pra gente Porque a gente já pegou uma peça da máscara que tava com ele Cadê? O cabo não tá aqui Aqui dentro Aqui tá o pé de cabra Cadê o cabo? O cabo tá aqui Calma, vamos pegar o cabo primeiro Vou levar esse cabo lá E a gente vai habilitar a energia novamente Porque a gente precisa dessa energia pra fazer tudo Aí! Com licença, freira Estou passando por aqui Sai da frema Que saco que eu tô atrapalhando Vou largar esse negócio aqui Deixa eu habilitar a energia aqui assim Uhum Muito obrigada Muito obrigada Aqui, ó Vamos pegar lá Chavezita rosa E não sei por que eu estou Dá ele falar espanhol hoje Ih, esse quadro aqui não tinha Ou tinha? Não, não, não Tinha não Pera Às vezes estou entediado Um amigo e eu geralmente passamos nosso tempo empurrando cadeiras E movendo as coisas de um lugar para o outro Uma vez construímos uma torre muito alta Com caixas que chegavam ao teto da lavanderia Era tão alto que a criança de mãos azuis escalou E escapou da lavanderia por um buraco no telhado Pai, mãe Eu queria que você tivesse visto a linda torre que eu construí Pera Construíram uma torre que fugiram pela lavanderia Eu acho que isso aqui é uma pista Então é o seguinte, galera Pera aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete São exatamente sete paredes Então eu acho que toda vez que atualizar o jogo Vai ter um quadro novo na parede E uma chave nova Algum item novo Para a gente ir desvendando o mistério E a gente já está descobrindo o negócio do menino de mão azul lá, hein Porque, ó Quando a gente está Onde é que é? Lá na frente da Onde a gente coloca o livro ali A bíblia Que desce o negócio e abre uma passagem secreta Tem uma mão azul E lá fora, quando a gente foge Também tem uma mão azul Então eu acho que a gente vai desvendar Qual que é a história dessa mão azul Porta rosa Escrito fanbabe Vocês estão preparados? Eu não sei se eu estou Mas eu vou Vai Usar Agora você pode entrar no quarto rosa Ai, minha nossa senhora Eu quero entrar no quarto rosa? Eu não quero Mas a gente vai entrar Vai Ok O que é isso? Tá Nome, pontos, recompensa Peça Ai, meu Deus do céu Deixa eu fechar isso aqui Eu não sei se é uma boa ideia fechar isso aqui também Porque pode ter algum bicho aqui dentro que eu estou com medo Tá Peça de máscara 100 pontos Pistola de gengiva 200 pontos E boneco explosivo 300 pontos Então eu tenho que montar tudo e trazer aqui Fanbaby Esta é a minha cama Maravilhosa, né? Ai, isso aqui não Que diabos é isso? Ah Pera É uma cadeira Arma do minigame E o que é isso daqui? Start Tá Tá, eu dou um start? Deixa eu ver Tá acontecendo alguma coisa? Não tá acontecendo nada Motor Para operar essa máquina Você tem que pressionar o botão continuamente Tá Assim? E aí? Tá, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa Pera, eu posso usar isso aqui? Tá, eu não consigo Atirar Tá, eu tô atirando bolinhas Mas não tá rolando nada Eu acho que vamos continuar normalmente o jogo Se é que isso é possível Mas eu vou tentar, tá? Vamos começar a construir as coisas como se nada tivesse acontecido Deixa eu pegar esse pé de cabra E vamos passar para este lado aqui Happy Halloween Feliz Halloween Isso aqui mudou Isso aqui mudou A sacola tá maior E eles fecharam aquela parte que tava aberta Ai, Jesus Cristo Tá, vamos retirar aqui Retirar aqui Retirou a tábua Vou soltar isso aqui Vamos abaixar E vamos passar pra lá E a freira tá vindo aqui, né? Ué, não tem nada aqui Ela vai abrir aqui? Abre aqui, freira Eu tô trancada Socorro Eu acho que eu vou ter que voltar pelo caminho que eu tava Porque não tem nada aqui Eu não entendi Ok, então vamos tentar passar por essa passagem aqui Que eu acho que... Sei lá, né? Algum lugar isso aqui vai nos levar E eu acho que tá nos levando pra aquela parte de trás Onde a galera tava trabalhando Eu não sei Meu Deus Meu Deus Espera que eu vi uma galinha Essa galinha é do bem ou ela é a galinha do mal? Eu tenho uma leve impressão que essa galinha talvez seja do mal Eu vou abrir Oi, galinha Tu é do bem? Pega a galinha Peguei a galinha Mentira que eu peguei a galinha Meu Deus A freira tá vindo aqui? Ai, freira Sai daqui, freira Ela foi embora Obrigada Muito obrigada, querida Tem uns fantasminha aqui Tem um galinheiro O que eu faço com essa galinha? E eu tô na parte da rua mesmo Eu não consigo pular? Eu não consigo pular Porque supostamente eu conseguiria fugir por aqui Eu sei lá Eu vou levar essa galinha Será que... Gente O negócio do minigame Era tipo um negócio meio de fazenda Será que eu tenho que botar essa galinha lá? Tá, eu vou soltar a galinha ali Solta Vai pra lá, galinha Foi Tá, vamos testar isso aqui Ah, meu Deus Ah, grudei a galinha Mas e aí? Ó, a galinha dando com o negócio O que eu tenho que fazer com essa galinha? Deixa a galinha ali Eu espero que ela não fuja E vamos subir lá E vamos ver se tem alguma coisa que eu possa fazer lá em cima Vamos sair aqui Vamos cortar aqui Aí Derrubei lá embaixo Vamos sair pra cá Deixa eu dropar esse troço aqui Que eu não sei se eu vou precisar de novo Tá, aqui tá tudo normal Aqui tá a cabeça do bode já Cabeça da cabra Vamos enfiar a cabeça da cabra aqui Deixa eu ver O paninho tá aqui também Junto com um belo espantalho A bíblia tá ali Maravilhoso Então vamos botar isso daqui Aqui Ok Só falta asa E eu já vou levar essa bíblia lá pra baixo Aí, aí, aí Galera Vão colocar e tampem os ouvidos Porque o barulho é muito alto E olha aqui A mãozinha que eu te falo pra vocês, hein A mãozinha azul Tem algum mistério nisso aí Tá, aqui tem o que? Dinamite Como sempre, né E aqui tem o armário que não tem nada Jogar dinamite aqui dentro E cadê a boneca? A boneca tava ali do outro lado, não tava? E aqui tem uns armários que eu não vi Pera Ai, ai, ai É, mas não tinha nada E o óleozinho aqui, ó Pra funcionar o elevadorzinho, né Importante, galera Que isso? Eu acho que a boneca tava aqui perto do quarto Não tava neste armário aqui Ó, aqui a boneca Eu sou muito jumenta Ok Vamos enfiar a boneca aqui dentro Vamos fechar a portita E mandar um start E daqui a pouco vem a nossa boneca Vem cá, freira Ela veio aqui? Tá, vamos aqui Vamos entrar aqui Já vamos, já vamos usar boneca Aqui, muito obrigada Oi Vamos explodir, querida Tudo bom? Tá chorando? Chora Só vai ser uma esposa Zoinha de leve Pó Vamos pegar a chave A chave do copre Mas eu ainda nem descobri o segredo, né Tudo bem Mas a chave a gente já tem A chave eu vou deixar aqui na frente da porta Tá? Aqui Não sai daí, chave Ô, freira Acorda aí Acorda aí que daqui a pouco a gente precisa de ti Olha, encapetada Deus que me livre Freira Vem cá Ajoelha e reza Que eu quero o código Cadê o código? Ajoelha e reza Ajoelha e reza 4276 4276 Eu não vou esquecer 4276 Botão verdinho E o código Traduzido está correto Chave Del cofrito Ok, ok, ok Vamos abrir aqui E a gente tem o que? A chave pra sair? Tá Para iniciar o minigame Você precisa atirar o botão No fim da sala Lá? Parece que você não tem energia Que energia? Não é possível Peguei essa galinha aqui É alguma coisa que eu tenho que fazer Com essa galinha Não é acertar ela Porque eu já tentei Essa máquina Eu tenho que botar a galinha aqui dentro? Não, não é possível Não, pera Ah! Quando não há comida A galinha não está pressionando o botão Ah, meu Deus Essa galinha come chiclete? Que comida eu vou dar pra essa galinha? Eu não sei Eu só sei que se eu precisar da comida Comida geralmente está na cozinha Eu não sei Ah, e se eu der o rato pra galinha? Tem como eu dar o rato? Rato, vem cá Vem Não Rato, vem cá Não tem como dar o rato Pera Tem que ter alguma comida Isso aqui é comida? Os doces Eu posso dar doce? Não posso dar doce Aqui Não é possível Não é possível Galinha Bando de milho Yes É isso que eu preciso Era isso que eu estava precisando Vamos botar o milho pra galinha Não sei o que eu vou fazer com esse milho Segurar Não Galinha, fica aí Como é que eu boto o milho ali? Aí, ó Beleza Vai funcionar o minigame? Acho que vai Tá Eu tenho que botar lá Beleza Deu, deu Tá, tá Quantos pontos eu tenho que fazer? Ai, meu Deus Aqui, aqui, aqui Estou acertando Tá Ai, meu Deus do céu Vai, vamos, galera Vamos conseguir isso aqui Aparece lá Ai, ele se mexe ainda Como é que eu vou acertar se se mexe? É meio difícil eu acertar se mexe Meio complicado isso aqui 6 segundos, 5 segundos Não Para, 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 para 70 pontos é suficiente Fun baby Não, eu preciso de Eu preciso de 300 pontos Ah, meu Deus do céu Ok Vou botar aqui E vamos tentar A galera Mais uma chance, hein Tem que apertar lá E eu tenho que bater minha pontuação Beleza, lá, ó Aqui, aqui Beleza, beleza Aqui, aqui Aqui, eternamente Meu Deus do céu É muito difícil isso aqui Vai Vai, 30 pontos Não, 10 pontos Meu Deus Por quê? Por que só 10 pontos? Eu sou muito ruim nesse jogo Tá, 60 Fui pior que antes Não faz sentido isso daqui Eu nem tô errando ainda 70 pontos Eu não vou conseguir nem 100, galera Vem negócio 100 pontos Ah, eu vou ganhando tempo, tá Beleza Beleza, gostei Conforme eu vou Ah, eu ganho segundos Ah, eu entendi, tá Por que que tinha que fazer um minigame Só pra acabar com a minha vida E faltam 50 pontos Vai rolar, galera Vai rolar, vai rolar Vai rolar Meu Deus do céu Estou tensa Mas vai rolar, vai rolar Vai rolar Ah, 30 pontos Vai que dá Aparece Sai, gato preto Não gosto de gato preto Pelo amor de Deus Por que que não deu ainda? 300 pontos Beleza 500 pontos É isso? E agora? Recompensa A peça da máscara Uh Tô chegando Ai, meu Deus do céu Vai, coloca Uh Deu o olho agora, hein O olho e a orelha Mas ó, a gente tem que fazer mais as outras peças E eu acho que isso vai acontecer nas próximas atualizações Agora vamos lá pra saída Vou pegar a chave E vamos sair pra ver se tem uma coisa diferente E o engraçado é que a gente nem precisou montar a pistola de chiclete lá Porque a gente já pegou a peça do rato Então, tipo assim, eu acho que a gente vai progredindo E tem algumas coisas que a gente nem precisa usar Chavezinha, vem cá Vamos abrir um, dois, três e foi Ó lá Estamos saindo Observem a mãozinha azul ali, ó A mãozinha azul Isso aqui vai ter alguma coisa em breve Eu tô sentindo Mas ó, tamo fugindo Não tem nada de diferente até então É a mesma coisa Ai, que loucura Mas eu tô ansiosa pras próximas atualizações, hein Mas então é isso Se você gostou desse vídeo Se quiser deixar um like, comentar, foto, me inscrever no canal Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau